E aí galera do nosso canal youtube 7 de setembro quinta-feira dia 7 de setembro de 2023 pessoal iniciando mais um conteúdo aqui no nosso canal youtube e hoje apresentando para vocês aqui como é que está o andamento da macaxeira que foi plantada aqui beleza hoje dia 7 de setembro dia nacional da nossa independência do Brasil e hoje dia 7 nessa quinta-feira totalmente chovendo aqui no estado de Alagoas vamos dar sequência de mais um vídeo beleza antes que nós iniciemos aqui o vídeo mostrando aqui um pouco da paisagem como é que está a serra ali ó com chuva agora nesse finalzinho de quinta-feira 4 e meia da tarde dia da independência do Brasil 7 de setembro mostrar outras partes ali ó vou apontar ali ó vou dar um zoom ali deixa eu ver aqui ó lá tá vendo ali a repartição ali numa serra e aqui vocês estão vendo que é o quintal de casa nós temos sequência de mais um vídeo no nosso canal youtube abraçar toda a galera que faz parte do nosso canal e desejar uma ótima quinta-feira para todos né agradecendo primeiramente a Deus se você vê um pouquinho de diferença na minha voz é porque eu estou um pouquinho gripado né como peguei uma gripezinha e estou me recuperando ainda mas estou aqui de volta gravando e após a chuva que deu agora pouco no início da tarde vou mostrar aqui como é que tá bonita a macaxeira que nós plantamos né nos mesmos dias que foi plantado o feijão e o milho mostrar ali outra repartição vocês podem ver ali ó macaxeira tudo tudo novinha ainda tem que dar uma terceira limpa nós temos uma primeira segunda limpa depois nós temos que dar a terceira beleza mostrando aqui a repartição da cidade de macaxeira vamos lá para o outro lado mostrar o lado de lá e você me deve estar me perguntando se ainda tem abróbora né mas ainda tem viu pessoal vou mostrar um ali para vocês verem ainda tem aqui ó beleza abraçar a galera aí de São Paulo né o grande Aguinaldo Silva e olha aí Aguinaldo como é que tá hoje aqui a tarde de quinta-feira dia de dia da independência né nosso sete de setembro agradecendo a Deus e o milho tudo ali já tá todo seco seco secando tem outras repartição ainda que ainda tá verde vou dar mais um zoom ali pessoal olha como é que tá bonito o pôr do sol o pôr do sol não né o as nuvens completamente numbrado e aí e aí e aí e aí e pois é pessoal final de tarde de quinta-feira 7 de setembro dia nacional da independência do nosso país nosso Brasil nesse território brasileiro tanto guerreiro povo guerreiro e nós dando continuidade aqui na zona rural mostrando aqui o feijão já foi arrancado um milho ainda tá aqui no ponto e eu vou mostrar vocês aqui sempre como é que tá e olha aí pessoal a paisagem como é que se Carfei que está na rede de Ashley depois que está caminhando e as nuvens bastante carregada de chuva Nesse Fim de tarde Lembrando a vocês Quando vocês assistirem esse conteúdo completo Deixar o like Deixar o gostei Deixar o like Compartilhe com a família E Agradecendo a todos vocês Sempre Vou até tirar uma foto Aqui Para vocês verem Aqui Marcar, registrar aqui Olha pessoal, finalizando o vídeo aqui Mostrar um pouco Dos passarinhos ali Os passarinhos com certeza ali Não sei se deu para vocês verem aí Os passarinhos aí sim Agasalhando Nesse final de tarde Choveu aqui bastante Na zona rural Aqui Em Empoeiras Estrela de Alagoza Agradecer a todos vocês Que assistem aí o canal Espero quem goste Vou finalizar aqui E Nós estamos hoje No 7 de setembro De 2023 Pessoal Antes que eu finalizo Eu queria mostrar a vocês aqui Milho cozinhado Isso aqui é milho cozinhado E pamonha Beleza Deixa eu ver se está muito quente aqui Mas Aqui é pamonha Dá para vocês observarem aí Eu sei que vai dar água na boca Quem estiver assistindo esse vídeo A partir desse momento Aí vão dizer Ô rapaz Vocês que tem que finalizar o vídeo Mostrando essa pamonha Mas fazer o que né Tem que deixar vocês atualizados aí Milho verde Milho cozinhado Olha Daqui a pouco Deixo uma sequência de fotos Para vocês aí Apenas que eu não posso mandar Cada uma dessa Para cada um Que nos segue aqui No nosso canal Mas Obrigado Sempre a vocês Por Nos assistir Aqui no nosso canal Youtube Eu ia Finalizar o vídeo Ali no caldeirão Cheio de mim né Mas eu queria mostrar Essa belezinha Para vocês aqui Olha pessoal Para quem vocês não sabem Isso aqui é um pezinho de pimenta Aquela pimentinha malagueta Não tem Só que essa Ela não arde muito não Essa daqui com Com carne Com comida Está de De primeira mão De primeira mão mesmo Está bonita bastante mesmo Olha a qualidade dela Está bem bonita mesmo Olha a qualidade das pimentas Beleza Pezinho aqui Top mesmo Finalizo A tarde de quinta-feira Agradecendo a cada um Que assistiu E ainda vai assistir Esse vídeo Deixa aí o like Compartilhe Que vale a pena Vocês verem Essas belezas Aqui na nossa terra Esse momento Histórico Que nós estamos vendo Hoje aqui Ainda estou com uma vozinha Meia rouca Por causa de uma gripe Mudança de tempo De clima Mas faz parte da vida E nós mesmo assim Nós faz questão De estar aqui Atualizando vocês Sete de setembro Dia da independência Do nosso país Viva a pátria Amada Brasil União E reconstrução Desse Brasil Beleza Porta abraço E uma boa quinta-feira Agradecendo a todos Que estão aqui Assistindo nós Né E finalizo aqui Também Com as imagens Aqui do quiabo Isso aqui é pé de quiabo Pra quem não sabe Tem uns quiabinhos Aqui um dia desse Mas retirei uns já Pra comer Um feijão Né E finalizo Essa tarde De quinta-feira Agradecendo a todos O tio Silvinha Que tá assistindo A tia Iris Maceió É O seu Seu Ciso Aí em São Paulo Aguinaldo Silva Chico A Simona Horaça Aí em São Paulo Toda rapaziada Que deixa os comentários Aqui Deixa o gostei E até o próximo vídeo Um bom dia Uma boa noite E uma boa madrugada Pra quem assistiu Né Porque vai depender Do horário Que você assistir o vídeo Tchau